A gente foi muito eficaz, na hora certa a gente fez o gol, o professor falou no intervalo para a gente continuar jogando e ter a cabeça no lugar, caso a oportunidade ia aparecer e a gente ia conseguir fazer o gol e sair com essa vitória. Hoje foi um jogo, praticamente uma final, a gente sabia que se hoje não conseguiu os três pontos dificilmente ia brigar pelo título, a gente ainda está vivo, não dependemos de nós, mas vamos fazer de tudo para que isso aconteça.